Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, meu nome é Isaac Maradinho e vocês estão aqui no Switch Life, eu estou ao vivo com todo mundo na Twitch e eu estou gravando com todo mundo, então manda oi que quem falar oi aqui vai aparecer no vídeo, beleza? E olha só quem está aqui, o DigiPlay está comprando, ah moleque, boa gente, olha gente, é o seguinte, site da nuvem atualizado, cupom arregaçando aí e vamos conferir o que que tem, Hard Wars meu Deus do céu, assim vai matar meu coração, vamos ver aqui o que que tem de Nintendo Switch, gente, sério, assinatura já mandou bem, começou bem, franquias populares, Super Smash Bros, 250 reais, lembrando que você colocando o cupom na hora da compra, compras acima de 200 reais, você ganha 30 reais de desconto, então de 250 vai para 220, e fora os cashbacks da vida que você vai receber, tá bom? Ah, e não se esqueça que aqui na descrição do vídeo e também aqui no chat para quem estiver comigo, a Melius também dá mais cashback, então você ganha cashback no site, você ganha cashback, e obrigado Rayuga viu pela informação, você ganha cashback no Melius, eita, ganha cashback no Melius e também as moedas de ouro na eShop, então exclamação Melius, ok? Ah, sim Marotti, a gente vai ver o vídeo, mas eu vou ver o vídeo, ah, fora do negócio aqui, só vou comentar sobre a inauguração do site, e eu vou ver o vídeo sim com vocês ao vivo aqui, a gente vai ver, aguarda 5 minutinhos só, Gente, a eShop está bombando, ó, Nintendo, meu Deus, como que escreve Nintendo? A Nintendo está bombando, e ó, tem gift cards, tem jogo de 3DS, assinatura do Switch Online, mano, tem muita coisa aqui, é sério, eu fiz esse vídeo, mas para mostrar para vocês, vocês tem aí, parcelamento, boleto expresso, e... Ainda, uso o cupom, obviamente, pega o código de resgate, resgata na eShop, e good game, cara, só aproveitar, estamos todos muito animados com tudo isso, é, bora usar bastante gente, vamos usar muito esse novo meio aí, desse portal para a gente poder comprar, porque é um termômetro para Nintendo também sentir aí como que vai ser a reação do público, E comprando daqui, é como se estivesse comprando direto da eShop, eles são revendedores oficiais da Nintendo, eles não são apenas um revendedor qualquer, não é uma coisa assim, tipo, uma coisa aleatória, a Nintendo está revendendo seus jogos dentro da nuvem, Porque ela está oferecendo parcelamento, pagamento flexível, e muito mais benefícios para nós brasileiros, que bom que isso está acontecendo, porque assim a gente tem preços melhores, beleza? Depois, eu vou ver se eu faço um vídeo comprando alguma coisa, mas eu vou continuar minha live na Twitch, beleza? Então eu só vou postar esse vídeo aqui no YouTube, para todo mundo, para alertar, e agora eu vou assistir o vídeo oficial dos portais aí de comunicação da nuvem, né, dessa parceria incrível, Então, bora assistir o vídeo, e eu vou ficando por aqui no YouTube, comenta aqui o que você achou, se você vai comprar alguma coisa, e não esquece, usa o cupom, tá bom? Um abraço para todo mundo, e pessoal aqui do chat, pessoal do chat, dá tchau aí, dá tchau que vocês vão aparecer no vídeo, manda aí, olá, Rafael, falou, gente! Falou, pessoal, um abraço para todo mundo, e comentem aqui no vídeo do YouTube o que vocês acharam de tudo isso, fui!